Música Emocionante, real, forte de impacto, Cazuza, o tempo não para, dá forma às lembranças e transforma a imaginação em imagens. Para quem guardava essas lembranças da música e da história de Cazuza, e para aqueles que nunca o viram cantar, o filme é um grande estímulo para resgatar a irreverência deixada pelo cantor nos anos 80. E se faz concreto e palpável, contando sua louca, breve e imensa vida. Desde o início de sua carreira, em 1981, até chegar à morte, em 1990, aos 32 anos, vítima de AIDS. O filme quebra a imagem da lembrança inicial de Cazuza como astro e leva o telespectador para um lugar mais íntimo dentro da vida do cantor. Apresenta Cazuza como um menino carioca que era descomprometido com a obrigação e com o medo do perigo. Mostra sua nudez colorida e alegre dentro do quarto de sua casa, na rua com os amigos, nos guetos e dentro do coração da sua mãe. A linha condutora da narrativa se faz além da história cronológica de Cazuza, e principalmente por meio das relações emocionais criadas pelo cantor. O filme é dinâmico e intenso, como a vida do cantor. Tal intensidade tira o telespectador do seu lugar confortável de observador. Uma história capaz de embaralhar os desejos e os valores de quem está acostumado a ocupar um lugar de distanciamento diante de questões fortes e polêmicas. Emocionante, real, forte, de impacto, Cazuza, o tempo não para, dá forma às lembranças e transforma a imaginação em imagens. Para quem guardava essas lembranças da música e da história de Cazuza, e para aqueles que nunca o viram cantar, o filme é um grande estímulo para resgatar a irreverência deixada pelo cantor nos anos 80, e se faz concreto e palpável, contando sua louca, breve e imensa vida. Desde o início de sua carreira, em 1981, até chegar à morte, em 1990, aos 32 anos, vítima de AIDS. O filme quebra a imagem da lembrança inicial de Cazuza como astro e leva o telespectador para um lugar mais íntimo dentro da vida do cantor. Apresenta Cazuza como um menino carioca que era descomprometido com a obrigação e com medo do perigo. Mostra sua nudez colorida.